Um rapaz de 16 anos usou esta imitação de arma para uma tentativa de roubo. Ele entrou nesse restaurante em Portal de Jacaraípe para almoçar no domingo à tarde. Na hora, só os funcionários estavam no local. Ao perceber que um cliente entrou com uma chave de moto na cintura, o menor resolveu agir. Ele chegou como qualquer outra pessoa e pediu a comida. Aí serviu, sentou lá fora na mesa. Aí o senhor, dono da moto e é cliente, estava conversando com a gente no balcão, ia almoçar. E o rapaz acabou de comer, pediu duas latinhas de refrigerante. E chegou próximo a esse cliente e perguntou quanto deu. Aí eu falei para ele, deu 19 reais. Ele, em vez de tirar o dinheiro, tirou a arma, a tal arma e falou para o rapaz cuidar da chave da moto. A moto que o criminoso queria, uma prós nova, pertence a este senhor. Ele comprou o veículo no último sábado e, por isso, resolveu reagir ao assalto. Fiquei muito nervoso, porque já me roubaram um carro no ano passado. E eu falei para mim mesmo, próximo assalto que der, eu ia reagir. A mão e a perna ficaram machucados no momento em que imobilizou o bandido. Moradores chegaram e tentaram bater no rapaz, mas foram contidos. O dono da moto segurou o rapaz aqui no chão por volta de 40 minutos. A cozinheira chegou a cortar o cabo da geladeira para amarrar as pernas dele. Nesse meio tempo, a polícia chegou e prendeu o rapaz. Com o rosto e mão machucados, o jovem contou que ele mesmo fabricou a imitação de arma e disse que aprendeu a fazer na internet. Mesmo algemado no banco de uma delegacia, ele não se arrepende do que fez. Arrepender não pode, jamais, porque o que já fez já foi. Não tem como juntar. A cozinheira contou que crimes na região são frequentes. Quase todos os dias, o supermercado lá perto, quase todos os dias. Não é falta de policiamento. Bandidos são espertos, sabem roubar. Mas esse não mostrou ser ladrão. Eu falei para ele, não pedisse o prato de comida que eu te dava. Eu não cobrava o prato de comida dele, mas ele quis roubar.